E no quadro Meio de Maranhão eu vim até a Avenida Litorânea de São Luís mostrar essa bela obra de arte que faz parte e integra o movimento Mobiliza SLZ. Uma ação onde tem como idealizador e grande incentivador o Sebrae Maranhão. E a meu lado é que o diretor técnico, doutor Mauro Borralho, vai falar um pouco dessa iniciativa louvável. Vocês estão apoiando, dando visibilidade aos talentos, às empresas, aos empreendedores do Maranhão. Fala um pouco sobre esse movimento. Mobiliza SLZ, como nós estamos conversando aqui, é um movimento que envolve três cadeias produtivas, importantes cadeias produtivas, do turismo, da economia criativa e da cultura. Fazem parte dessas cadeias produtivas muitos segmentos da nossa cultura, do nosso comércio, serviço. São muitos pequenos negócios que fazem parte dessas cadeias produtivas. São cadeias muito representativas, sob o ponto de vista socioeconômico. São geradoras de emprego, de renda, de ocupação. Fazem realmente com que ocorra um dinamismo econômico em nossa cidade. E elevem cada vez mais para um outro nível, um outro patamar, São Luís, enquanto cidade criativa. O Mobiliza SLZ, ele vem com uma proposta, ele vem com o propósito de integrar, de conectar, de envolver as pessoas, de fazer com que as instituições, os empreendedores, os donos de negócio, os artistas, todos que fazem parte, direta ou indiretamente, dessas cadeias produtivas, eles se aproximem, conversem, dialoguem, façam conexões, tanto em relação às suas atividades empresariais, produtivas, quanto os seus trabalhos, os seus talentos, os seus níveis de conhecimento. E assim a gente vai fortalecendo cada vez mais a nossa cidade, sob o ponto de vista de uma cidade criativa. A gente é bom lembrar que esse projeto a gente está iniciando agora, esse mês de junho, mas ele vai culminar até com a data da fundação de São Luís, até o mês de setembro. Exatamente, nós vamos ter um período aí de culminância, né? Um período que nós vamos ter de forma mais intensificada a realização de eventos, né? Então, todos os empreendedores, organizadores de eventos, pessoas que fazem parte dessas cadeias produtivas, elas podem participar desse grande movimento que é o Mobilize SLZ. Quem quiser participar, pode acessar o site do movimento, que é o www.mobilizazlz.com.br. Ou então, aproveita também e faz uma visita ao nosso Instagram, ao Instagram do Mobilize SLZ, nas redes sociais, postem, aproveitem para fazer fotografias, registros aqui e também publicarem, né? Ou então, se desejarem também, podem fazer uma visita ao site do SEBRAE, que é o www.sebrae.com.br. E nessa nossa visita aqui ao Monumento das Matracas da Medida Litorânea, eu encontrei aqui a digital influência de São Bernardo, lá em Namelo. Feliz de eu conhecer aqui esse monumento? Com certeza, muito lindo. Já tirei várias fotos. E vocês também, que são meus seguidores, que moram em São Luís, podem vir aqui para atingirar esse monumento que está lindo, gente. E fala um pouco, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, da sua história, que você já me contou, é belíssima, como é que faz? É só seguir o meu mig, é arroba lá em Naméia. É só ir lá e seguir e vai dar tudo ok. Como participar? Quem são as pessoas, os empreendedores que podem participar desse projeto fantástico? Bom, todos os empreendedores, produtores culturais, organizadores de eventos que estejam envolvidos em uma dessas três áreas, turismo, cultura e economia criativa. Pode ser feito online, tem que ir no SEBRAE? Pode ser feito online, os eventos, diante da questão da pandemia, a gente está acompanhando todos os dias, então as atividades propostas no Mobiliza podem ser híbridas, podem ser presenciais, respeitando todos os protocolos, podem fazer ações a céu aberto, podem fazer ações de pequeno porte. O importante é que a gente consiga mostrar tudo de bom que a gente tem acontecendo aqui em São Luís, nessas três áreas. Então, para fazer a submissão das atividades, é só entrar no site, mobiliza.slz.com.br, lá tem uma aba chamada Mobilize-se, a pessoa submete a proposta lá, passa somente por um simples processo de curadoria, a gente entra em contato e já confirma dentro da programação. Tchau!